Estão montando aqui a engrenagem para a gente entrar na água E agora vamos nadar aqui com os atos Olá pessoal, vou mostrar para vocês aqui o meu passeio de hoje Bom, hoje é um dia bem especial porque era um dia muito esperado como Sushimé Para uma pessoa como eu que adoro e respeito todos os animais Inclusive é o meu preferido, e eu estou falando do atum, é claro Quem me conhece sabe o carinho que eu tenho, precisa de respeito por esses animais E hoje eu tenho o prazer, o privilégio de estar aqui no barco da Balfegor Para quem não conhece, pode procurar aí Eu vou postar aqui o Instagram do Balfegor, dessa empresa Que eu creio que é a maior empresa da Europa, uma das maiores do mundo E agora nós estamos chegando aqui nas piscinas, nas piscinas, né? Estamos a fim de ser E é um dia muito especial, né? Para mim como Sushiman, para mim como Sushi Chef Trabalho com esses... Com esse animal Diariamente É o prazer de mostrar para vocês aqui o melhor atum do mundo Isso que eu estou fazendo, eu via os grandes chefes fazerem Quando eu ainda estava no Brasil, há muitos anos atrás Eu vi as fotos, eu vi alguns vídeos, alguma coisa E hoje eu estou aqui fazendo vídeo Está vivendo e fazendo vídeo para vocês É uma gratidão Tremenda, uma gratidão gigantesca Olha o tanto de piscinas que tem aqui Começa aqui Aqui já tem um barco, já E vai, 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 vai Olha isso É incrível O tamanho disso aqui Tem alto mundo Olha aí, pessoal Quero mostrar muito aqui Porque tem muito sangue Agora aqui já vou pôr no gelo E há muitas piscinas aqui Pôr cheia Lá atrás, se vocês verem, tem mais ainda Eu não posso mostrar cortando a cabeça deles Então, eles me pediram para não mostrar cortando a cabeça Mas eu vou fazer todas as medidas Mais dois E aí, lá embaixo, tem mais dois E aí, lá embaixo Esses estão pequenos 200 mil, 170 Aqui tem uma balança Mas era coisa Olha aí que está os mergulhadores, né Que fazem a matança Eles, é com uma bala Eles colocam uma bala muito rápida Com um tiro só na cabeça Rapidamente ele morre Na hora que ele morre ele já sobe, né E a partir dali eles sangram, eles tem uma facanha na cintura para sangrar o animal já, eles sangram ainda da própria árvore. Agora vamos dar comida prontinho, vamos regular aqui com eles, vou mostrar para vocês aqui, o cara está dando comida para eles. Você vai se tirar ou não? Eu vou aqui o cara, não foi para eles uma oportunidade? Vamos montando aqui a engrenagem para a gente entrar na água e agora vamos nadar aqui com os atuns. Com os atuns e com as gaivotas, não? Meu Deus! Pessoal, para vocês entenderem, isso aqui está cheio de atuns, tá? Cheio de atuns. Aqui e tem mais umas dezenas aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Uau! 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 O que? Leon? Que? Nemo? Corre dos gatos e saque na mochila da mochila é melhor porque respira coa narina ben o non respira coa narina VDA! Ai, ah, ah Ipolleado en las piernas ah Ipolleado en las... Ipolleado en las piernas Ipolleado en las piernas Carlos, vés a dar-te uma volta por aí. Não, nada, nada. Ves aquello negro. Tira, não tem sangue por tirar? Puta! Estou com a minha perna, Carlos! Já estão com muita liberdade, já estão com a minha perna. Carlos, Carlos, tem água de sangue por aí. Há sangue por aí. Sangue, sangue por aí. Pode ser a minha perna, porque é a minha perna. Já te digo que não has tocado. Olha como você ria aí. Agora estamos aqui dentro. A empresa... Essa é a minha perna e congelada, vale? Aqui que nós estamos de congelada, esta máquina é de vacio, e aqui vai hielo seco, vale? Ah, hielo seco. Que vai para nós atrás. Sempre vai assim, vai... En bolsitas, ao vacio, e depois aqui hielo seco. O nitrófeno este que vem com as cacas, tem por expandir, para que vai sempre congelando dentro, e aí você vai a desculpear, não é? Está dentro da empresa da oficina. Eu estou vestido igual a essas pessoas que estão aqui comigo. Vocês me pernam só como é que estão. E aqui é onde faz todo o processo. Agora, por exemplo, estão fazendo... os lomos que se vão a Japão, e vão fazer um pequeno vacio. Porque se vai todo inteiro. mas nós nos fazemos para Japão. Para ir aqui, vai envuelto em papel, envuelto em venta luta. Esse aqui, pessoal, essa parte aqui é só os montes que vão para o Japão. Todo isso aqui vai para o Japão. Olha que coisa interessante. Muito lindo! E aqui, olha o tamanho desse animal. O meu chão. Jajá. A cebada... Vale, o atún está amanhã. Essa é a linha por onde entra. E esse é o no tema do mar. Aqui dos tipos do que fazem é... Limpiar o... Está emisferado, mas acabam de limpar as vísgeras. E a última mesa é a báscula. E aqui já quando está no início, não sai o peso final. Então, para a caixa, esta caixa que já para, porque é um cajado. O que é 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 o que é. E aqui já está a caixa da carreira da parte. É uma experiência brutal. Aqui tem todos os institutos nessa mesa. Aqui está o vendo aqui. Aqui é a bala. Que incrível. Olha a bala. La encontraram? Na que? Uma bala. Essa bala que mago. Olha a coisa ali. Olha o que está feita. Está bem. Estou impressionado com a forma de que cada um trabalha. E a limpeza, dentro da outra limpeza. Tudo vai decidir que se pode ir dentro de todo o trajinho que há aqui de trabalho. Vamos pedir aqui, vamos pedir aqui, a tarjeta de traçabilidade, o documento ICAT, os albaranes, e já são paquetas para sair, ok? Olha, essa é a tua. Isso, isso, isso. Isso vai para o Mr. Gun? Mr. Gun. Olha, essa tua aqui é para o Mr. Gun. Não lembro. Aqui eu vou sentir. Está fechada para a caixa aqui, ó. A caixa lá na caixa. Aqui é que estão imprimindo as etiquetas de traçabilidade, e se põe toda a documentação das caixas fechadas, e se põe o cliente. Ok? E agora aqui, vamos para eles, se apontarmos as atentas, e já são as atentas, e já são atentas para sair, não é? Está fechada para ir à caixa? Por quê? 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 Mais um... Por quê? Um, dois mil e tal, três mil e tal. Por quê? Eu compravava 27-30 kg e pagava 17 euros. Eu compravava 20 mil euros. Eu compravava 20 mil euros na semana. 20 mil euros na semana. É um ano inteiro, mas um ano inteiro. Um ano inteiro ou um ano inteiro? Um ano inteiro. Não, eu não estou com o ano inteiro. Não, eu não estou com o ano inteiro. Queda a carne de lomo nas espinas e se acaba com uma cuchara. Isto é igual que é o mercado de Tsukiji. Quando se acabam as roupas, vai dar atur.